Ó, finalizei a costura, coloquei a ponta pra dentro e colei os olhinhos. Esse olho, eu não sei te falar o tamanho dele, porque eu comprei assim, ó. E aqui não tem numeração dessas pecinhas. Então, eu vou colocar aqui na ponta do dedo, só pra você ter noção do tamanho do olho que eu utilizei. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. E aí, eu coloquei com cola pra artesanato. E agora, eu vou utilizar uma linha mais fina pra fazer um bordado ao redor do olho. Eu insiro a agulha aqui por baixo, entre um pontinho e outro. E saio aqui, ó, no canto do olho. Vou deixar essa ponta aqui, embaixo, pra depois a gente fazer um nozinho e esconder pra dentro. E vou fazer uma meia curva nesse olho. Ó, insiro aqui. E vou sair no mesmo lugarzinho aqui do lado. E vou passar essa linha duas vezes por baixo aqui do olho, ó. Vou ajeitar aqui que tá saindo da agulha. Feita aqui a segunda vez, eu já vou sair aqui, ó, do ladinho do olho do lado. E também vou passar duas vezes essa meia lua. Saio aqui, ó, no mesmo lugar. As vezes você utilizar uma agulha um pouco mais fina, facilita essa costura. Passo aqui novamente e já posso sair aqui, ó, no mesmo lugar que inserimos dessa linha. Aí você olha bem aqui aonde foi, pra sair exatamente no mesmo lugar. Desta forma. Que aí fica o bordadinho aqui, ó, por baixo do olho. E aqui, ó, eu vou tirar e amarrar essa ponta e enfiar o excesso pra dentro. Que aí já fica arrematado essa linha branca. Agora, eu coloquei a linha preta na agulha, uma linha fina também. E vou fazer o detalhe aqui nos olhos. Eu venho aqui também de ladinho. E vou sair aqui, ó, do cantinho do olho. Essa linha, essa agulha minha, ela é grossa pra passar nos pontos. Se eu tiver aquela linha, a agulha de costura de tecido, que ela é bem mais fina. Aí você passa com mais facilidade, sem deformar o rosto. Aqui ela dá uma deformadinha, mas aí você aperta assim, ela volta pro lugar certo. Aí nós vamos passar ela assim, ó. E vamos voltar aqui no pezinho do branco. Da linha branca. Desta forma. Então, continuando aqui, passei a linha aqui pro pezinho do branco. Deixa eu aproximar pra você ver melhor. Aqui. Ó, então, passei a pontinha da linha aqui pro pezinho. Agora eu vou fazer um xizinho assim, ó. Tá? Tá? Bem discreto. Então, eu pego aqui, ó. Apenas um pontinho. E vou sair um pontinho aqui acima. Tá vendo como ficou? Fica bem discreto e fica um detalhe bem bonitinho no olho. Fica bem delicado. E vamos fazer a sobrancelha dela aqui, ó. Só que a sobrancelha não pode ser assim, senão fica com cara de mal. Então, a gente faz uma leve curvada pra cima. E aqui, ó. Eu saí no meio de um ponto. Aqui tem outro ponto. Eu venho no próximo, entre os outros dois pontos. E passo. Pra fazer a sobrancelha. É bem aqui mesmo. E já vou sair aqui, ó. No olho. De cá. E a gente vai fazer esse mesmo detalhe. Então, a gente sai aqui por cima do olho. Ó, como fica bem delicado. Fica bem delicadinho, tá vendo? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Eu puxo um pouquinho mais pra frente, ó. Aqui foi meio ponto. Então, a mesma coisa aqui. Meio pontinho aqui, ó. E venho no pezinho do branco. Desta forma. Vendo no pezinho do branco. Eu venho e faço um xizinho aqui pra cima. Igual a gente fez de cá, ó. De cá tem um xizinho, tá vendo? Eu não fiz muito justo. Qualquer coisa, se quiser mais justinho, é só puxar aqui. Depois vem aqui, puxa a linha. Que ela vai tensionar aqui em cima. Ó. Aí faz um xizinho. Um pontinho bem pouquinho acima. E aqui no mesmo sentido da outra sobrancelha, a gente faz a outra. Tá vendo? E faz um risquinho para baixo. Acho que aqui, não. Vai ficar mais ou menos no mesmo sentido. Aqui essa ponta de cada sobrancelha, tá mais ou menos aqui, ó. No meio. E aqui também tá no meio. Então, é aqui mesmo. Daqui, nós já vamos sair aqui embaixo, aonde inserimos a agulha. Olha direitinho, o buraquinho bem certinho. Pra sair no local exato. Aí você arruma o rostinho, porque igual eu tô falando pra você, essa minha agulha é grossa, ela deforma o rosto na hora de passar a linha. Mas aí, depois você dá uma ajeitadinha, o rostinho fica bem bonitinho, olha. O bordado fica bem delicado. Agora, é só fazer a mesma coisa que fizemos com a linha branca. Vamos fazer um nozinho. Aqui, eu não corto muito próximo, empurro a linha com o canto da agulha pra dentro do trabalho. É por isso que é importante sair sempre no mesmo buraquinho, que aí não fica aparente na peça. Você empurra as perninhas pra dentro. E vai dar, que fica certinho o nosso arremate. Tá vendo? Você vem aqui com a agulha comum. E agora, ajeita os pontos. Porque, como enfiamos a linha branca e a linha preta, então, agora a gente mexe com o enchimento lá dentro. Desta forma, ó, tá vendo? Que aí, não vai ficar aparente essa linha. E assim, a gente finaliza a parte do rosto. Para o nariz, você vai pegar essa mesma linha que fez a cabeça e vai pôr na agulha. Então, com a linha aqui na agulha, vamos fazer o detalhe do nariz. É só pegar aqui, ó, entre os olhos, bem certinho. E assim, você insere essa linha. E passa... Nesse pezinho aqui do ponto baixo, algumas vezes. Ó, uma... Duas... Vamos ver se você já... Passar mais uma vez. Três... Três... Essa vai ser a minha quarta vez. Você pode dar uma tensionada. Três... Como a gente tá passando no mesmo lugar... Então, essa linha nem precisa fazer nó nela. Você só sai aqui. Já sai aqui embaixo. Essa aqui do início... Você pode cortar. E essa aqui embaixo também. Pode cortar ela o excesso. Que aí fica bem discreto. E essa ponta aqui, a gente empurra pra dentro. Desta forma. Tá vendo? Fica bem discreto o narizinho. Para fazer o coração, nós vamos iniciar com a linha mais fina, com o círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar duas correntinhas. Ó. Eu inicio fazendo uma, duas. Laço o fio, e vou fazer três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três. Vou laçar o fio duas vezes. Puxo uma laçada, e vou fazer um ponto alto duplo. Ó, eu tiro duas da agulha. Fiquei com três laçadas. Vou tirar mais duas. Fiquei com duas laçadas, e tiro todas. Então, eu fiz um ponto alto duplo. Laço duas vezes novamente, e vou repetir um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Laço duas vezes novamente, e vou fazer meu terceiro ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, e tiro duas. Agora, eu laço o fio, e faço três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três. Faço duas correntinhas, e finalizo com um ponto baixíssimo no círculo mágico. Aí, eu posso cortar esse fio, passo por dentro da laçada, pra não desmanchar. E posso puxar aqui o fio do círculo mágico. Ó, formou o coração perfeito, tá vendo? E fica bem pequenininho. É só você ajeitar, que aqui na parte de baixo estão os pontos altos duplo. Essas pontas, você vai colocar pra trás, e passa uma cola, para que ela fique bem aqui, ó. Bem viradinha aqui pra trás, tá bom? Fica desse jeito. Com a linha dourada, você vai cortar três pedaços pequenos, para a gente colar aqui nas costas do coração. É só medir aqui, ó, pra ficar uma pontinha pra cima, pra representar o fogo, pra simbolizar o fogo aqui, ó. Tá vendo? Nas costas. Aqui é só colocar a cola, você vem com a, uma agulha fina, e desfia a ponta aqui do fio, ó. E fica bem bonitinho, tá bom? Então, aqui é só colocar a cola pra fixar essa linha dourada. Colei aqui o coração no lugar, tá vendo? Olha como ficou o detalhe do fogo, tá vendo? É só pra simbolizar mesmo, pra ficar bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer a costura do tercinho aqui na mão da Nossa Senhora. Eu vou começar fazendo um nozinho aqui por dentro, ó, da manguinha. Eu vou utilizar a linha branca pra fazer essa costura. Eu vou puxar, deixando apenas uma pontinha. Eu vou fazer um nozinho do início, pra não correr o risco de soltar. Ó, eu passo aqui por dentro da laçada, ó, aqui fiz um nozinho, vou fazer mais um pra ficar firme. E vou passar aqui por dentro da outra manguinha, pra unir as duas. Tá vendo? Desta forma. E aqui, vamos posicionar o tercinho. Eu vou costurar pegando nas manguinhas. Eu não vou unir a mão assim. Eu vou costurar unindo as manguinhas, que a mão automaticamente já vão ficar juntas. Porque se eu unir demais a mão, o coração não vai aparecer. Então, por isso que eu gosto de costurar na manguinha. Aí, pra ficar centralizado, eu conto um, dois, três, quatro, cinco pra um lado, e cinco pérola para o outro. Então, aqui eu vou passar no meio das cinco pérolas, que vai ficar pra um lado. Um, dois, três, quatro, cinco. E volto aqui, ó. Passando na alcinha das duas mangas. Passando na alcinha das duas mangas. Eu venho de cá. Eu venho de cá. No próximo ponto. Vou passar aqui por dentro, ó. Da... Entre uma pérola e outra. Fazer a costura dela aqui de ladinho também. Tá vendo? Então aqui de cá também já prendi, vou prender uma aqui mais embaixo e vou passar essa agulha para o lado de cá e vou prender essa parte de cá também, para ficar bem parecido, tá vendo? E aí ela vai ficar bem bonitinha Vou passar um pontinho aqui para baixo Passo por dentro dessa pérola aqui de baixo e volto aqui na manguinha Vamos ver como ficou Aí gente, é dessa forma mesmo, tá vendo? Ela fica bem certinha, fica costuradinha Aqui eu já vou arrematar, esconder a ponta e cortar esse excesso aqui do início ó, que ficou uma pontinha aqui do início que aí já ficou pronta a parte do tercinho também Fica bem bonitinho, bem delicada Então aqui já com o tercinho costurado a parte do corpinho a gente já finalizou Agora nós vamos colar a coroa Eu só vou posicionar ela aqui, centralizado observando esse detalhe virado para frente Se colocar assim Então eu vou colocar ela assim, desta forma E vou pressionar aqui Dá uma firmada assim E vou pingar a cola para que fique bem fixada Ó, já colou Tá bem firme Olha como ficou os detalhes E assim a gente termina A Nossa Senhora Aqui uma dica Se você quiser, você pode fazer uma costura aqui Na lateral Mas eu preferi deixar assim Para ficar diferente Que todas que a gente vê Na internet Elas são costuradas Essa parte Eu quis que o manto ficasse um pouco maior E deixar abertinha Eu espero que você tenha gostado das dicas Do passo a passo Eu já tinha feito Essa outra E ela ficou um pouquinho menor Mas pouca coisa A diferença aqui Dessa para essa Foi que esses pontos Eu fiz mais justinho É o mesmo passo a passo É a mesma quantidade de pontos Mas no final Ela deu uma pequena diferença Só porque Eu fiz os pontos mais justinhos Pode observar Que esses pontos aqui Estão um pouquinho mais largo E as de gal O pontinho está bem mais fechadinho Eu fiz com a mesma agulha Só tensionei a linha Na hora de confeccionar Por isso deu diferença no tamanho E é muito engraçado Porque toda vez que a gente faz O mesmo passo a passo Um detalhezinho Sai diferente do outro Nunca fica exatamente igual É interessante Mas eu espero que vocês tenham gostado Do trabalho Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo